E agora nós vamos falar sobre a Ilha Raza. A Ilha Raza, gente, ela faz parte geograficamente ali das cagarras. Mas como ela é uma ilha que ela foi tratada historicamente e até hoje ela é um espaço militar, a justificativa para não incluí-la diretamente no projeto que engloba as cagarras é que esse projeto vinha com o objetivo de proteger as ilhas do arquipédaco. E ela já tinha uma proteção natural por ser um espaço militar. Então essa é a justificativa. Por isso ela é apresentada aqui de uma forma editorial, nós a separamos, porque politicamente ela é separada, está em um outro patamar, embora geograficamente faça parte. Então a gente ficou na dúvida e a gente resolveu apresentá-la como separada aqui, mas com essa ressalva. a nove quilômetros, que ela fica da ponta do arcoador, ela é mantida pela marinha, são 230 metros, 230 mil metros quadrados. Ela é inóspita, ou seja, ninguém mora, rodeada de pedras, de íngremes, é de difícil desembarque. Não possui nenhuma praia, não possui fontes d'água e a vegetação é rala. Lá você tem manga, coco, pitanga, limão e caqui, mas é que foram levados pelos marinheiros que tomam parte de lá. Eu queria conversar um pouquinho, iniciar com a Priscila Monteiro, pra gente falar de desde quando ela passou, ou se tem registro histórico, ou se é algo tão antigo que a gente nem tem, de quando ela passou a ser usada ou como defesa, ou como área militar, Priscila. Olha, a gente não tem uma data precisa sobre a ocupação e o uso dela como um farol, como uma área militar ali, estratégica, para a entrada da Bé de Guanabara. Mas ela é justamente a grande ilha marcante de que você está se aproximando da entrada da Bé de Guanabara. E que é isso que você tem subido lá direito dela. É interessante que a gente tem registros antes da chegada de João João, e é claro, existe um menor número de embarcações que vinham pra cá, pra ela já ser utilizada como um farol, como um sinal. Até hoje ela é usada. É, ela é um farol até hoje. Só que assim, não existia um farol construído, era feito uma fogueira, acesa à noite, existia um eremita, que era um funcionário do governo, em alguns lugares, se coloca que ele era um alforriado, que ganhava mil réis por mês pra poder estar acendendo essa fogueira todas as noites e orientar as embarcações que chegavam. Então, a gente estima que desde o século XVIII, pelo menos, ela já é utilizada com essa sinalização, porque logo no XIX, a gente vê a importância com o aumento da navegação e essa ideia de transformá-la num grande farol e numa unidade controlada pela marinha. Muito dela não faz parte do mona, das cagarras, se dá porque houve uma invasão ali que mudou o bioma. Você levou plantas exógenas, você trouxe manga que não é natural daqui, nada disso. Mas, coitado desse eremita também, você não tinha nada, coitado, não tinha água pra beber. Ganhava só quantos reais o seu alforriado? Não sei nem se era muito, mas pra viver ali deve ser horrível, sem nada, sem ninguém, antigamente difícil de ir e voltar, se você não tinha nenhuma frutinha, ele teve que plantar alguma coisa. Os funcionários da marinha nem acham ruim, não. Não. São plantas invasoras, na verdade, não fazem parte do bioma. Tanto é que ela serviu, inclusive, como prisão. Então, só pra que a gente perceba as dificuldades de entrada e saída, os funcionários da marinha hoje entram com um indaste. Não se tem notícia de um porto ali, de uma atracação. Realmente, sempre houve uma dificuldade pra você estar desembarcando. Eu acho que ela é uma das mais difíceis, não é? Inclusive, pra você ter acesso, né? Sim, sim. Até pelas alturas que ela tem nesse rochedo. Ela não tem nenhuma área mais baixinha. Ela é a mais distante de todas, né? Por isso que tem também essa impressão de que ela não faz parte do arquipélago. Exatamente. A entrada, fica até na entrada da Baiga de Guanabara e ela é considerada, Sandro, o perigo dos navegantes que se dirigiam ao Rio de Janeiro, né? Por isso, o farol tem de ser a impressão, né? Exatamente. Essa é a função, a finalidade do farol estar ali e quando o Dom João chega, né? A família real vem, ele faz questão de colocar um farol ali porque ele percebe a dificuldade que seria pra navegadores, né? Deve ter passado algum medo quando chegou, né? É, provável que sim. Ou tenha sido alertado por outros viajantes, mas o fato é que ele percebeu a necessidade de você ter um farol ali de verdade, né? Com a tecnologia da época pra poder servir os navegantes. Aquilo era a porta de entrada, uma das portas de entrada do Brasil, né? Já que a família real tava instalada ali naquela época. E ele percebeu que havia perigo grande ali com prejuízo grande pra navegação, né? E esse farol que a gente tem lá até hoje foi uma iniciativa dele, né? Ele que mandou fazer enquanto governante da época. Desculpa te contar, Sandro. Até lembrando dessas medidas joaninas, né? Ele fez a abertura dos portos das Nações Amigas. Então, a gente tem uma perspectiva de fluxo de navios mais do que triplicando. A gente estima que mais do que os navios nesse período tenham passado pela Baía de Guanabara. Então, esses navios estrangeiros que não eram portugueses, que não conheciam a nossa geografia, precisava ser assinalado de alguma forma. Então, e Dom João cria instituições aqui que viabilizam esse comércio. Foi criada a Junta de Agricultura, Comércio e Navegação, que é ela que faz a intervenção e apresenta o projeto. Acho que é o João Souza, o projetista do Farol, né? Então, é super pertinente isso que você está falando, Sandro, porque é isso, é a importância que o Rio e o Brasil passam a ter com a vinda da Caminha Real. Até porque, Priscila e Sandro, ainda até hoje tem destroços de navios que naufragaram ali, como o vapor alemão, que apesar de o nome ser alemão, o nome dele é Buenos Aires, mas era um vapor alemão que naufragou até ter colhido contra a Ilha Rasa. Então, você vê que não era uma preocupação só de mostrar que estava chegando ao continente. A própria Ilha é perigosa, ela mesma também era, então não era só para sinalizar que o continente estava chegando, ela mesma também tinha, né? E foi, eu queria, eu tenho uns dados aqui do Farol, vocês podem me completar, se vocês tiverem à vontade, foi de, o que tenho aqui, eu tenho de 1829, nesse formato Farol, que eu acho que vem posteriormente, a Priscila, o formato lá do escravo, que acendia a fogueira, funciona até hoje, com iluminação incandescente a petróleo, essa última foi instalada em 1909, e agora ele já está identificado. Ele é mantido pela Marinha, tem três pavimentos, o Farol, a torre lá do Farol, 26 metros de altura, a lente de cristal francês, anel à base de mercúrio, ele é mantido em operação por quatro suboficiais da Marinha, que ficou no rodízio de três meses lá, ou seja, coitado do ermitão que ficava sozinho. A produção tem algum vídeo para a gente mostrar de lá? Temos aí? Tem um documentário? A cerca de 10 quilômetros da praia de Copacabana está a Ilha Rasa. Ela faz parte do arquipélago das Cagarras, que compõe o visual do litoral do Rio de Janeiro. Com 230 mil metros quadrados, a Ilha Rasa não tem praia e é toda rodeada por pedras íngremes. Aqui fica um rádio Farol, que auxilia a navegação de embarcações que entram e saem da Baía de Guanabara. Eles se encontram na entrada da Baía de Guanabara, como é um porto de grande movimento de carga e de passageiros agora também, então ele tem uma posição estratégica para a navegação. Inaugurado em 1829, o Farol da Ilha Rasa já foi cenário de filme, tema de música, mas ainda é um local desconhecido para muitos cariocas e turistas. Conta a história que a Ilha Rasa já funcionava como ponto de auxílio à navegação mesmo antes da chegada da família real e da construção do Farol. Todas as noites, um serviçal acendia uma fogueira no ponto mais alto da ilha. Por esse trabalho, ele recebia a quantia de mil réis por mês. A mando de Dom João VI, o Farol começou a ser construído em 1819, 77 metros acima do nível do mar. A maior parte da mão de obra utilizada era de presos sentenciados. A previsão de inauguração era em 1825, mas o navio que trazia o aparelho Lumioso foi atacado por corsários argentinos. E somente quatro anos depois, em 31 de dezembro de 1829, o Farol finalmente entrou em operação. O Farol tem uma estrutura de três andares, tem 26 metros de altura e a espessura da parede é de 1,30 metros. Ele foi construído em pedra com óleo de baleia para fazer a liga e a lente é um cristal com bronze. A luz da Ilha Rasa ilumina o mar de uma das regiões de maior movimento náutico do Brasil desde a época do descobrimento. Para se ter uma ideia, na segunda década do século XIX, quase 1.500 navios transitaram pela antiga capital do país. Na atualidade, o porto do Rio de Janeiro recebe diariamente cargas valiosas e turistas que chegam em luxuosos transatlânticos. Muito obrigado. Eu queria agradecer a sessão desse material da TV Brasil, que é a antiga TVE, que eu trabalhei lá há muito tempo, tem alguns amigos aí, principalmente devem ter trabalhado nessa produção, que hoje faz parte da IBC, que é a empresa Brasil de Comunicação. Então, a gente agradece a sessão desse material para a gente ilustrar aqui a nossa informação. Ou seja, muitos presos eram sentenciados, era muito comum, né, Priscila, os presos pagarem pela sua alimentação com trabalhos, né? Isso, isso, era bem comum isso. O próprio passeio público, a gente tem registro de condenados, têm sido chamados para trabalhar. É aquilo, a gente não tinha um sistema prisional como existe hoje, com benefícios, né, com preservação aí dessa pessoa. Esses presos viviam da caridade das ordens religiosas. Então, muitas vezes, a imposição desses trabalhos para eles acabava trazendo do outro lado algum tipo de beneficiamento, algum tipo de remuneração, né, como alimentação. Então, eles eram muito utilizados como uma mão de obra. A nossa própria legislação, a Constituição, ela permite, é que não é utilizada, né, que é o trabalho, ele até diminui a pena dele, né, até hoje, né, se você realiza o trabalho, você ainda recebe uma remuneração para quando você sair ou para utilizar lá dentro, não sei como, mas que você também diminui a quantidade de dias de pena com trabalhos realizados. Lembrando que os trabalhos não são forçados, são trabalhos mesmo voluntários. Então, isso era muito comum, hoje é até uma questão menos utilizada, embora legalmente isso seja permitido ou esteja previsto. Lembrando que, junto ao farol, foi implantado também uma bateria militar e ainda no local, existe ainda até hoje uma peça de artilharia. As demais foram lançadas ao mar e não recuperadas. Então, ali os mergulhadores vêm agradecer, mas não é uma área boa para mergulho, tanto que eu nunca ouvi falar de mergulho ali no entorno da Ilha Rasa, nesse ponto. Ela foi usada também como prisão política. Aí, Sandro, foi detido, o catedrático, José Oiticica, devido à insurreição anarquista de 1918. Depois, também foi usado como prisão no Estado Novo. Eram comuns, né, a própria Ilha Grande também foi um presídio, muito usado no período do Estado Novo, né? Exatamente. Como aconteceu com a Ilha Grande, os dissidentes políticos acabavam sendo encerrados lá. E aconteceu lá, inclusive, esse fenômeno que é atribuído à Ilha Grande, né, da junção de pessoas com consciência política na cruzada de crimes contra o Estado se reunindo com, vamos dizer assim, bandidos de outra procedência e dando origem à organização. crime organizado, né? Muitos sociólogos atribuem a essa junção. Você botava intelectuais presos por questões de divergências políticas junto com os marginais. Então, houve uma junção e que ele criou. Isso é uma teoria de alguns sociólogos que ele é criado e que ele é organizado. Sim, mas tem os textos do José de Sica que ele escreveu. Ele escreveu um livro, né, no tempo que ele ficou preso na Índia Raça. E tem uns escritos isolados dele que mostram claramente que eles têm conversas com presos que não são participantes de um movimento político, que não têm consciência política para aquela época e que estão ali sentenciados, isolados mesmo do restante da sociedade. Então, inclusive, esses escritos do José de Sica embada essa tese, né, desse sociólogo, mostrando que talvez não seja assim tão mitologia assim, né, tem algum fundamento nessa tentativa de explicar essa situação toda do crime organizado com essas prisões políticas lá, desde o Estado Novo e passando pelo último regime militar que nós tivemos, né, parece que faz um fundamento isso, né, fica ligado à história dessas ilhas também com esse acontecimento social. O Priscila, isso não é uma questão do Brasil, né, a gente tem Guantanamo, né, também, que também é muito comum, o próprio Napoleão, parece, e Hitler também se colocaram isolados em ilhas, né, não é uma cultura brasileira, não, isso faz parte da cultura internacional mesmo, né, de segurança, né? Era uma tradição realmente se usar as ilhas por conta inacessíveis para evitar as fugas também, né? Porque se você está numa ilha, você fugir é mais complicado do que em terra, então, isso foi um hábito. E não só a ilha grande ou a ilha rasa foi utilizada, mas a ilha das cobras, os montanjos que foram presos na ilha das cobras, a ilha das flores, que vai ser a prisão do José Oiticica. A ilha das flores é a de São Moçalo, né? Que fica em São Moçalo, na Baía de Guanabara, né? É a ilha das flores da chegada dos em grandes, né? E ela também serviu como prisão. Então, as ilhas, de um modo geral, sejam para presos políticos, presos comuns ou militares acabam sendo utilizados. Os militares do posto de Copacabana também ficaram presos na ilha rasa em 1922, né? No movimento dentista, que eles sobreviveram porque eles foram presos antes do massacre que teve na Vida Atlântica e eles acabaram sendo aprisionados também na ilha rasa. E isso é interessante porque a gente fala aqui, né? Porque historicamente as pessoas esquecem que essas revolta e esses levantes aconteceram. por luta de moralização política, quer dizer, o discurso é velho, né? O governo fica participando da insurreição anarquista, querendo tomar realmente o governo, baseado, inclusive, na Revolução Russa, pelo sucesso no ano anterior da Revolução Russa, e em 1922, o Edson da Cateca, Siqueira Campos, liderando o movimento contra a política do café com leite, pedindo uma moralização da política. Ou seja, estão pedindo até hoje. A estação telegráfica também funcionou lá em 1909, então também serviu. E também uma estação pluviométrica de 1907, que deve ter sido uma das mais antigas que a gente deve ter tido, não sei, acredito. E que também foi instalada uma buzina em 1913, que se alguém não visse, buzinava para ver a questão de um alerta. a Ilha Rasa, digamos assim, era uma ilha que teve várias funções historicamente. Então, ao contrário das outras que permaneceram inabitadas, do complexo de Cagarras, do arquipélago de Cagarras, a Rasa, ela sempre teve uma função política, ali, política e administrativa também. Então, ela sempre teve. Beleza, eu queria agradecer, aí a gente está chegando ao final, já uma hora e 40 minutos de live, deixando a gente, a gente não para de falar. Eu queria agradecer quem está de casa, pedir que, se vocês quiserem marcar alguém, depois a live vira naturalmente um produto gravado, lembrando que ela vai dar origem a uma série, a nossa websérie, e depois a gente vai apresentá-las, tanto no nosso YouTube, como nas nossas mídias sociais, em separado, ilha por ilha, para ajudar o professor que quiser trabalhar elas em sala de aula, é um material totalmente liberado, a PAI não tem problema nenhum em liberar esse material para você utilizar como fonte em sua sala de aula. E também, para pessoas que queiram conhecer, que trabalham com turismo, esse material está disponibilizado, vai estar, periodicamente, a gente tem um calendário, então, após essa live, a íntegra, ela vai ser tratada, ilha por ilha, e a gente vai disponibilizando através de nossas mídias sociais, através de um calendário que você vai poder acompanhar também de casa. assim como nós fizemos a primeira temporada com as ilhas de Bahia de Guanabara, que já estão lá no nosso acervo, na nossa biblioteca no YouTube, e você também, professor, ou você, estudioso, ou pessoa que queira conhecer mais um pouco da história do Rio de Janeiro, tem lá à disposição. Eu queria agradecer a minha parceira, a minha companheira, a professora Monteiro, por mais dessa aventura histórica que a gente está tendo, geográfica, pelo Rio de Janeiro. Temos a próxima aí, em breve a gente volta, pode falar. Só uma parte, é porque a gente estava falando de coisas negativas em relação à Ilha Rasa, mas na parte da imigração, o farol é um grande símbolo de esperança para os imigrantes, e eu preciso falar isso. É a chegada, tem tudo a ver, é a chegada, quando ele está há dias naquele barco, ele vê realmente. É a esperança da Terra Nova, é a entre tantas histórias que a gente pode trabalhar em geografia, que a gente pode trabalhar em história, que o fluxo migratório que vai fazer no Brasil estão miscigenados. Então, Ilha Rasa teve esse papel, e eu sei porque o farol mostrava isso para o imigrante. Eu cheguei nessa nova terra, nessa nova oportunidade que eu tenho. Então, é também esse aspecto positivo de esperança, o farol. É uma luz para aqueles que estavam sofrendo tanto na sua pátria. E a esperança é a última que morre, né, Sandra? Muito obrigado. Exatamente. Agora, já que a Priscila falou nesses lados positivos, negativos, uma coisa legal da Ilha Rasa é que dessas ilhas todas que a gente abordou aqui, ela é a que tem mais presença na criação artística, né? Tem poesia do Drummond falando da Ilha Rasa, tem música do Edu Lobo que fala na Ilha Rasa, tem um filme muito conhecido e de grande bilheteria, que foi o Roberto Carlos e o Diamante e o Corro de Rosa. Ah, era da Ilha Rasa? gravada na Ilha Rasa. Ilha Rasa. Deixa eu fazer uma observação. Ele fazia parte da minha infância e eu sempre ficava imaginando porque eu nunca tinha, até hoje eu imaginava isso. Desenquanto isso vinha na minha memória efetiva e me pensava de que ponto o Roberto Carlos tinha visto aquele Rio de Janeiro que eu não conhecia. Então, está explicado, é da Ilha Rasa. tem explosão, tem tudo no filme de aventura, assim, né? Uma bilheteria gigante para a época. Era meio o James Bond, né? Na época, né? É. Era uma coisa nessa linha. Exatamente. Pois é. E a Ilha Rasa teve esse cenário, além de ser, né, poesia de Drummond, música do Edu Lobo, parceria do Edu Lobo com Cacazzo. Enfim, várias outras canções. A música chama... Errada. A música chama, exatamente, Canção da Ilha Rasa. Foi inspirada, né? O Cacazzo estava vendo de algum ponto o continente e se inspirou no farol, né? O farol dá um tom diferente para a ilha, né? O farol é facilmente difícil, né? Gente, eu confesso que eu nunca percebi o farol. De que ponto a gente consegue? Sim, sim. O forte com o Pacabona a gente vê nitidamente o farol. Mas de cima do forte. De que o Pacabona eu nunca vi. Deve fazer sombra. O próprio forte deve fazer sombra. A gente não vê, né? Está ali em cima e está ali em cima dá para ver direitinho. Ah, beleza. Então, quem for acompanhar lá o Corro do Sol quando eu voltar as coisas voltando ao normal, os passeios naturais, até o final de tarde ali, início da noite no Forte Copacabana. Então, não perder e eu vou fazer essa visita. O Richard está falando da produção no ponto eletrônico que de noite dá para ver do Jardim Oceânico também o farol. Olha, que legal. Beleza. Beleza. Estou me devendo essa visita. Assim que abrir o forte eu vou lá onde a noite para acompanhar e fica a dica para você de casa também. Tá bom? Gente, obrigado como meus companheiros aí. Até a próxima segunda-feira que eu não sei se é essa ou se é a próxima. A gente anuncia qual vai ser a temática que a gente vai estar tratando. Mas, certamente, independente do assunto vai ser sempre muito agradável esse papo aqui que se deixar a gente ficar em vereda noite adentro porque nós três, se tem uma coisa que a gente pode caracterizar nós três é que somos apaixonados pelo Rio de Janeiro. Assim como a Pai que trabalha direto aqui no nosso espaço do Rio de Janeiro. Somos todos apaixonados. Por isso, o Richard está dizendo que é gaúcho aqui na produção, mas também é um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até mais. Compartilha e dá tempo mesmo depois. Até mais.